Oi e aí amigos do canal tudo bem com vocês hoje vamos mostrar na prática a solução para inversores de pequena potência que não conseguem dar partida em uma geladeira em algum motor pequeno compatível aí lógico com a sua potência de saída porém por alguns milissegundos daquele pico e ele não conseguia funcionar esse equipamento entrando em proteção tivemos aulas aqui no canal que mostra a montagem e a experiência na prática com esses packs de super capacitores agindo aí como um condensador com um armazenador de corrente para a entrada baixa desse aí dos inversores e aí ele supre aquele pico de entrada não fazendo com que seu inversor de pequena potência desligue quando sofreu um pequeno pico ou um pico aí de uma bomba de uma geladeira trouxemos outros casos práticos mas nós vamos trazer agora o vídeo do amigo ele falando lá de várzea paulista região aí de Jundiaí São Paulo vamos ver o sistema do amigo que resolveu na prática essa questão e depois eu vou trazer um comentário sobre o sistema do amigo e sobre mais uma vez sobre essa grande solução que acaba aí com o tira-pico e faz seu inversor pequeno ligar muita coisa ligar tudo que você precisa dentro da da potência máxima do fabricante mas resolvendo a questão aí da proteção por pico vamos assistir aí o vídeo do amigo e depois venha para o comentário técnico sobre essa solução também não esqueça se inscreve no canal ativa o Sininho para receber as notificações para participar do salto com a galera e aqui gostando aí das aulas vídeo galeria aí gratuita sobre energia solar off grid muito mais tá com like tá com a taca tá com a taca tá com a taca fala tarcísio tudo bem galerinha do canal aí muito prazer meu nome é ele sou aqui de várzea prazer paulista região de junho aí de são paulo tá eu vim no canal aí pedir esse pequeno espaço nosso grande amigo tarcísio pra tá apresentando aqui uma aula que ele tem no canal que ele vai deixar o card aqui em cima tá falando sobre esse cara aqui ó a implantação no sistema aí o pack de capacitores tá para você que tem um pico no seu sistema aí faz três semanas mais ou menos que eu já tô utilizando esse pack de capacitores aí e solucionou o meu problema que eu tinha um pico é bem pequeno mas tinha esse pico que é no sistema de bombeamento de água do meu aquecedor solar né que é onde a a bomba aciona e faz a troca da da água das placas com o boiler tá então esse carinha aqui é resolveu o meu problema que eu tinha era um pico bem pequeno mas tinha e resolveu o problema aí ficou show de bola tá agradecendo ao tarcísio aí onde tem uma aula dele explicando aí como faz para você carregar né e os cuidados que você tem que tomar com esse cara aqui porque ele armazena energia e corrente e você achar que não você pode acabar levando um choque aí tá bom e esse aqui também já aproveito a eu apresento meu sisteminha né tem o meu meu controlador de carga da epever o meu mt 50 né o meu inversor da jeans em 1600 watts de pico e 800 de nominal não sei se atingir isso não fiz o teste ainda eu tenho aqui automação do meu inversor tá para ligar e desligar ele também tem aula no canal aí tá explicando eu também tenho aqui o meu tec de capacitares aí que acabei de falar eu tenho meu batímetro e tem esse carinha meu aqui também que é um de um tec tá bom já tem vídeo no no youtube aí mostrando também a eficiência desse carinha aqui mostrando para você o tempo de carga é quanto tempo falta para carregar a sua bateria o tempo de descarga quanto tempo para você atingir ali os seus 30% né quanto tempo você quer descarregar aí quantos porcentagem você quer descarregar da sua bateria entendeu e te passa muita informação tá bom onde um tec ele te passa a tensão da bateria quanto tá carregando quanto tá descarregando é quantos watts está enviando para sua bateria quantos watts está descarregando da sua bateria também bastante informação então pessoal que se interessar pode procurar aí que tem bastante vídeo já no youtube aí explicando sobre esse carinha aí tá bom eu tenho aqui minha chave a ts né é o meu sisteminha não é um sisteminha assim tão top mas pelo que eu uso aqui aqui ele atende muito bem tá a minha bateria uma bateria freedom 70 amperes tá bom esse carinha aqui é o módulo onde faz o monitoramento todo lado do de ontem carga descarga quanto tempo falta para carregar descarregar da bateria quanto que tá carregando e assim vai tá bom é o chant dele né que faz todo o monitoramento né e eu tô utilizando duas plaquinhas de 155 watts monocristalina tá e esse aqui é meu sisteminha desde já agradeço aí o tarcísio aí tá bom é por estar cedendo esta oportunidade aí de estar apresentando o meu sistema né e a galerinha que tem vontade de implantar nem que seja um sistema pequenininho na sua casa aí né pode implantar que com certeza você vai obter resultados aí tá bom tarcísio desde já agradeço um abraço aí fica com deus aqui são as minhas duas placas né duas placas de 155 watts cada uma monocristalina tá está apontada para o norte com uma inclinação de 21,7 graus tá é a uma posição onde que eu me encontro e de acordo com as informações esse é o grau que ela tem que ficar é para mim ter uma um bom para mim ter um bom rendimento dessas placas aí pois é amigos vamos falar mais um pouquinho sobre aí os pecs de super capacitores já não é o primeiro nem o segundo vídeo nem o terceiro nós tivemos os vídeos ensinando aí como montar esse peque de capacitor cada unidade dessa é para mais de 12 volts chega se eu não me engano aí vou deixar para vocês se eu não me engano aí em 16 volts por aí 16.7 vai ficar aí fixado quando eu quero trabalhar com 12 volts eu posso utilizar um peque aqui na entrada do inversor se eu quiser aumentar a eficiência dele eu posso colocar dois peques no inversor de 12 volts aí seria dois peques em paralelo e posso somar esses peques em paralelo para cada vez mais acumular mais capacidade de armazenamento aí de corrente e quando eu vou trabalhar com atenção mais elevado em 24 volts eu vou ter que associar no mínimo aí dois peques para 24 volts se eu quiser trabalhar com eles em 48 volts quatro peques desse em série para funcionar com o sistema de 48 volts e assim por diante somando aí a capacidade em paralelo para os em 12 volts ou somando atenção aí atenção para os sistemas aí de 24 e 48 volts como eu já disse a principal função dele é fornecer aí um grande pico de corrente na entrada baixa entrada DC quando esse inversor precisa de mais corrente que é quando durante aqueles milissegundos de um pico mais elevado que o seu inversor puxa e os pequenos inversores às vezes não consegue da partida uma geladeira ou da partida um motor porque porque quando ele sofre esse pico maior na saída a ser ele tem uma alta corrente na entrada DC e aí como os bancos de capacitores desses inversores baratinho simples ele é mais ele é um bancozinho pequeno de capacitação e você olha aqui os capacitores DC aqui dele é muito pouco pequenos capacitores então ele não tem essa capacidade de segurar essa tensão de entrada no nível antes dele entrar em proteção vamos dizer que o rede de tensão desse gente aqui 10,5 a 15 volts como eu tava dizendo ele vem poucos outros capacitores aqui e não tem essa capacidade de segurar essa corrente nesse pico e aí você pensa poxa meu inversor de pequena potência não aguentou esse pico do eletrodoméstico porque ele não teria capacidade na saída em motos se o aparelho foi compatível com aí com o pico dele você pode corrigir isso com o salvador desses inversores e aí esse pegue de capacitor que vai garantir essa corrente instantânea que ele precisa durante esse pico e aí ele garante que essa queda de tensão na entrada não fuja do range de tensão para que ele não entra em proteção por estar a menos do que o mínimo e aí o grande segredo você trabalhando dentro dessa potência compatível com seu inversor ele vai ter corrente suficiente aqui o banco de capacitores vai fornecer essa corrente suficiente para que essa tensão não cai ele segura o aparelho e aí na maioria das vezes você vai conseguir resolver o problema sem ter que recorrer aos sistemas aí de interferência os tira-picos viu uma solução simples fácil de montar e vamos aí para alguns comentários que o amigo fez sobre o sistema que ele alertou para o cuidado de choque tudo que você mexe com energia elétrica você tem que ter cuidado choque porém como você vai estar trabalhando com a tensão baixa descer esse risco aqui vindo da tensão descer das baterias não oferece esse risco todo só se fosse um vazamento em corrente da parte a ser mas pela atenção do pé que não trabalhando em 12 24 36 outros DC você estaria tranquilo vai levando mais que isso você já pode ter alguns problemas mas o cuidado é não dá curto nele pela altíssima capacidade de descarga de corrente que você pode tocar fogo no e um condutor desse que a corrente é tão alta que ele pode derreter um condutor desse ou danificar aí o próprio o próprio pé que de capacitor a placa então o cuidadozinho eu sempre utilizo aqui um fusível compatível com a corrente utilizo aqui nesse meu caso um fusível de 50 amperes aqui porque geralmente ele super até 50 amperes aí de corrente mandando então esse fusível que eu boto aqui em série com inversor vindo dos capacitors já me dá segurança suficiente Pois é quero agradecer aí o amigo Eli que enviou o vídeo mais uma vez uma um produto aí apresentado aqui pelo canal já salvou vários inversores e vários amigos aí que conseguiram resolver seu problema ter no seu pequeno sistema funcionando redondinho lisinho fazendo com que os amigos economizem energia alguma dúvida sobre o seu peck de capacitor o link sempre deixo aí na descrição do vídeo para você acessar aí o melhor preço com o melhor vendedor e faça aí as perguntas que a gente que puder responde o que não puder traz em outro vídeo chegou 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 meu povo chegou o salvador aí dos inversorzinho pequeno e não tem muito capacitor na entrada gente é um capacitor super capacitor um pé que desse o que eu acho que isso aguenta agora os pico aí também não vai fazer milagre né vamos exagerar querer pegar um ar-condicionado ligar no negócio dele porque botou um super capacitor devagar 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 meu povo Alpengrito Alpengrito não é casa de milagre não vamos lá ver quem foi o primeiro que é o melhor dia aí o salvo está quente tá quente e quantos outros ainda tem aqui ainda tem 25 grupos olha nosso amigo Júlio dos Reis Pacheco lá de Uberlândia Minas Gerais grande abraço amigo nosso amigo Roberto Cachoeira daqui pertinho Aracaju Sergipe em Sergipe quem sabe teremos aí novidades aí ao pessoal sempre pergunta aí Tarcísio aqui em Sergipe quem é que instala energia solar não sei o que vamos aguardar os acontecimentos depois a gente conversa sobre o assunto nosso amigo José Carlos Lopes de Oliveira de Juiz de Fora de Minas Gerais grande abraço amigo nosso amigo Alberto Júnior de Luziânia Goiás grande abraço nosso amigo Marcelo Paganotti Barbosa lá de Guarulhos São Paulo nosso amigo Sobral de João Pessoa eita João Pessoa na parede e mais uma vez queremos agradecer ao nosso amigo Eli Clarivasa Paulista região de um dia aí grande São Paulo grande abraço amigo você quer mandar o vídeo aí canal manda e-mail para gente ali até um e-mail canal.tarciso.simona.gmail.com manda um e-mail manda um videozinho aí sobre o sistema para a gente passar aqui no canal é a solução que você viu aqui no canal e quer mostrar para os amigos é muito importante para ajudar aqueles que estão começando para agora tem pouco conhecimento e o seu sistema vai entusiasmar os amigos de um abraço não esquece não os videozinhos aqui do final o clica, 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 clica ajuda aí o canal bota aí para rodar no finalzinho clica, 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 clica…